a a a a a a e a a a a Lurca! Lurca! Mama! Calma pe demonul! Pai de uma cartela, pai de um rio e um chat. Pai de uma cartela. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti